Bem, eu sou Agostinho Guerreiro, fui presidente do Clube de Engenharia. Cheguei lá em 1977 e fiquei até o ano 2000. Mas, para chegar lá, tudo começou muito antes. Quando eu decidi ser engenheiro, eu sou engenheiro agrônomo, e depois eu fiz o mestrado em engenharia de produção da COP, mas a marca inicial foi escolher a profissão de engenharia agronômica. O que é interessante nesse trajeto é que eu entro para a universidade no início de março de 1964. Trinta dias depois, a universidade estava toda ocupada, caminhões militares, aqueles tanques ligeiros, armamento pesado, e eles estavam à caça das pessoas que eles consideravam perigosas. O reitor foi destituído, um interventor foi colocado no lugar do reitor, alguns colegas foram aprisionados e levados para fora da universidade, sofreram torturas, outros fugiram, e eu muito jovem ainda, estava com 18 anos, então eu via com perplexidade aquilo tudo que depois eu ia entender melhor que era um golpe militar, que veio para ficar, e ficaram 21 anos. Então, a minha formação como engenheiro agrônomo se deu nesse período. E no período de estudante, nós fomos uma resistência grande. Foi um período que aqui no Rio de Janeiro, a UMI, a própria UNE, nós não concordávamos com aquilo, porque as universidades estavam sendo completamente atingidas. E os estudantes reagiram ao lado de intelectuais, artistas, movimento operário, e fomos para as ruas. Então, aqui no Rio de Janeiro teve muitas passeatas, teve muita repressão. Eu me lembro dos policiais montados nos cavalos, com sabre, batendo nos estudantes. Foi um momento muito difícil da sociedade brasileira. E as passeatas foram crescendo, até tem a famosa passeata dos 100 mil, onde aquilo criou realmente um fato político importante, e nesse clima é que muitos engenheiros foram se formando. Aqui no Rio tem várias escolas de engenharia, e a engenharia sofreu muito com esse impacto, porque durante esse período foi um período em que havia uma política econômica específica. Nesses 21 anos de ditadura militar, houve até um certo desenvolvimento, mas foi um desenvolvimento desenvolvimento à custa de muitos empréstimos internacionais, empréstimos junto ao FMI, empréstimos de outros países. Então, esses recursos foram trazidos para o Brasil e houve investimentos. investimentos. A engenharia, num certo sentido, até cresceu um pouco, mas depois houve um preço muito grande a pagar, porque criou-se uma dívida externa gigantesca, monumental. Então, no colo de quem foi estourar essa dívida externa? No colo do povo brasileiro, que sofreu muito. Durante esses anos de ditadura militar teve o arrocho salarial. Então, a grande massa dos trabalhadores viveu muitas dificuldades. Mas os próprios engenheiros e as escolas de engenharia, com esse tipo de influência que os militares faziam, começaram a resistir também, não só os estudantes. E com isso as escolas também foram reprimidas. Existem algumas legislações que foram criadas especificamente para reprimir os estudantes, as escolas, as universidades e depois os próprios cidadãos. Tem o famoso ato institucional número 5, que muita gente chama de golpe dentro do golpe, porque foi um arrocho muito grande e a sociedade brasileira viveu anos terríveis. Porque se num primeiro momento houve uma reação de movimento de rua, num segundo momento essa violência militar foi tão forte, com as prisões, com as torturas, uma parte sobretudo da juventude, não só jovens estudantes, mas jovens da sociedade brasileira e outros também, operários e tal, não aceitavam esse tipo de falta de liberdade, essa imposição. Então teve todo tipo de luta, inclusive lutas muito ferozes, lutas duras, porque uma parte dessa população que resistia, eles se organizaram e começaram a resistir inclusive de forma armada. Muitos foram presos, muitos desapareceram até hoje. Tem pessoas que não se sabe onde foram pagadas. Então há uma marca de um período muito duro que marcou. A engenharia marcou o clube de engenharia. Porque o clube de engenharia nesse período foi um dos foros de resistência. Os engenheiros e a engenharia também participaram. Mesmo que alguns investimentos na área de engenharia estivessem sendo feitos, e isso beneficiava o povo, ele e as empresas, mas o grau da liberdade era muito grande. As entidades do modo geral, elas eram vigiadas pela segurança e pela inteligência. Naquela época tinha, se chamava SNI, Serviço Nacional de Informações. Então, muitas das entidades de engenharia, de engenharia nas universidades, uma pessoa queria se filiar, queria entrar, era feito um levantamento. Era a vista da pessoa, se tinha algum componente político. Se era uma pessoa que eles chamavam de cheiro de subversiva. Era uma forma que eles tinham para desqualificar as pessoas. E eu mesmo, antes de chegar no clube de engenharia, passei por outras entidades. Fui presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos. Fui vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros. E eu me lembro que quando eu cheguei ao Sindicato dos Engenheiros, foi um movimento, um bojo de um movimento em que também constava o clube de engenharia, para se filiar ao Sindicato dos Engenheiros. Tinha que passar pela crise, antes da gente chegar, tinha que passar pela crise. E a ditadura, ah, é fulano, vamos ver aqui o que tem contra ele e o que não. Então, foi um senseamento da liberdade era muito grande. E foi esse movimento, dessa época, que os engenheiros e a engenharia fizeram, foi uma rebeldia para esse estado. E esse movimento foi muito bonito. Porque o próprio clube de engenharia, como a gente sabe, ficou sem fazer as suas artes, os seus registros. O que é mais isso? Então, os engenheiros, de modo geral, fizeram um grande movimento democrático para transformar novamente as suas entidades. E o clube de engenharia mudou, porque esse movimento foi um movimento amplo, foi um movimento que trouxe oxigênio para o clube de engenharia. Houve uma eleição marcante, que o presidente foi o clube de engenharia, que tinha sido prefeito do Distrito Federal. Era um nome que todos acertavam para aquele movimento. e, com isso, o clube começou a se revitalizar novas pessoas. Naquela época, muitos jovens procuravam o clube de engenharia. Tinha muitas empresas estatais aqui no nosso estado, muitas empresas de consultoria, que era uma área da inteligência, da engenharia, e que sofreram muito também. As empresas de consultoria foram estabilidadas, praticamente. Mas o clube, a partir desse momento, como o Sindicato dos Engenheiros, a própria Associação dos Engenheiros Adontes, a Cearejo, receberam por um oxigênio e, a partir dali, novas lideranças foram surgindo. E eu tenho, assim, uma imensa satisfação de ter participado desse movimento amplo. Algumas lideranças importantes, né? Jorge Pilar, que foi presidente do Sindicato dos Engenheiros, foi o conselheiro do Rio de Engenharia e tantos outros, né? Paimundo de Oliveira, enfim, um monte de pessoas que tiveram um papel de destaque nesse movimento e que ajudaram a transformar o clube de engenharia em uma entidade subjugada pelo regime, tá? Uma entidade de resistência e de luta. E o clube de engenharia era tão importante que ele se igualava a OAB e a ABI. Naquele momento, eram as entidades, assim, claramente resistentes àquele regime de Patroial e que lutavam pela volta da democracia. E Furnas abasteciam a maior parte da história do Rio de Janeiro. A energia que nós consumimos nos nossos bares, nas indústrias, inclusive, na condução, naquilo que era movimentar a economia. Então, Furnas era particularmente cara a nós, engenheiros e entidades de engenharia, portanto, o clube de engenharia, muito tocava essa questão da privatização de Furnas. E uma das coisas, eu me lembro que a gente tinha reuniões com o presidente de Furnas, com os diretores de Furnas, mas a gente percebia também aquele corpo moro, né? O que a gente sabe que era de Furnas. E, nessa época, quem era o governador de Minas, tinha interesse em manter Furnas não privatizada, porque Furnas era uma fonte de recursos para o Estado de Minas Gerais. a governar dividendos, recursos financeiros que ajudavam a tocar a máquina do governo estadual de Minas Gerais. E o governador, naquela época, era o Itamar Franco. E, então, num desses movimentos que nós vimos fazendo, junto aos engenheiros de Furnas, nós resolvemos, eu como presidente e a nossa diretoria, fazer um grande evento no clube de engenharia para deixar claro, né, nossa posição contra a privatização de Furnas e a importância de Furnas para o Estado de Minas Gerais. Então, convidamos o governador de Minas, convidamos ser pedidos 15, mais de 15 prefeitos a ter os municípios do entorno do lado dos Furnas, né, que também tinham interesse em manter Furnas não privatizada, porque, enfim, Furnas fazia gerar uma economia que, no fim, não parava dentro dos municípios e ela chegava até a população, gerava empregos, gerava aquilo que era fundamental. Mas, como já tinha havido algumas privatizações e em decorrência disso, entendeu, tinha corrupção, entendeu, os empregos tinham caído, as taxas de serviços aos, né, as pessoas, os consumidores, tinha aumentado muito, enfim, esse conjunto de coisas as pessoas já estavam olhando as privatizações com mais cuidado, né. Então, nesse grande evento que nós fizemos, nós fizemos um almoço lá no Clube de Engenharia, que era um misto de almoço e evento. Foi um almoço que, olha, eu nem me lembro quantas pessoas foram, porque nós colocamos uma quantidade gigantesca de mesas e cadeiras e ficou muita gente em pé e foi um evento forte, repercutiu muito na mídia, como a presença do governador de Minas, né, que era muito ligado a essa questão, dos prefeitos, de lideranças entre os engenheiros agrônomos, engenheiros deputados, senadores, enfim, tinha um movimento forte. Aquilo foi um momento em que o Clube de Engenharia cumpriu em grande medida o seu papel, porque não foi só por esse ato, evidentemente, que havia todo um movimento contra a privatização de Furnas, mas esse ato foi muito importante. O Clube de Engenharia apareceu nas mídias, nos jornais, na televisão, rádio, e as pessoas que estavam nesse dia lá saíram de lá muito mobilizadas e aconteceram outros atos. Então, esse é um fato marcante que eu gosto sempre de lembrar, né, que aconteceu nesse período em que eu era presidente, mas, evidentemente, não fui eu. Isso foi o trabalho da nossa diretoria, de muita gente que estava lutando, dos próprios engenheiros de Furnas. Furnas tinha uma associação de engenheiros que também ajudou, enfim, foi um coletivo, né, mas foi um momento muito importante. Tiveram outros, né. Nesse período, o clube, esse período que eu estive lá, nós batalhávamos muito. Era um período, assim, de grande combatividade, né. E durante o período que eu fui presidente, né, também não é uma coisa que eu posso atribuir a mim, mas aquele conjunto que militava no clube de engenharia, toda a diretoria, muita gente, as DTEs do clube, o conselho do clube, eram, assim, muito militantes, né. E eu era, de certa forma, o porta-voz, né. Então, essa movimentação do clube gerava muita demanda das mídias, né. Eu me lembro de ter escrito, junto com outras pessoas também, né, uma quantidade imensa de artigos para os jornais. Naquela época existia ainda o Jornal do Brasil, né. Mas escrevi também para o Globo, para o Dia, né. E isso até gerou um livro que foi publicado depois, uns dois anos depois que eu saí do clube de engenharia, e que estão contidos aqui. Inclusive, esses artigos que foram publicados nesses jornais, cada um trata de um assunto, né. Tem artigos que tratam sobre a questão da energia, né, a Sérgio, a Light, os problemas que essas instituições tinham, essas empresas tinham na época, né. Outras questões ligadas à energia, a questão das telecomunicações, que era um problema sério naquela época também, e uma série de outros. A questão dos transportes, né. Porque, por exemplo, uma coisa que foi importante à atuação do clube, o governo do Estado, naquela época, eles queriam fazer algumas privatizações, mas, entendeu, não ficava claro no processo de privatização como ia ser o depois. E o clube batalhava, entendeu? Não, a gente quer saber depois qual vai ser a tarifa, qual vai ser o direito do consumidor, como vão ficar os empregos dessa empresa. E sempre criavam uma certa área de litígio entre o clube de engenharia, de engenharia, outras entidades de engenharia, e os governos. Um dos governadores desse período era o governador, ele era até uma pessoa que, anteriormente, tinha sido um batalhador também, mas depois ele foi modificando, né. É o Marcelo Alencar. E ele mudou e se tornou um privatista. Então, a gente, o clube lutava pela questão dos transportes no Rio de Janeiro, que já naquela época era uma situação muito difícil. Então, o metrô, queriam fazer concessão do metrô, mas não queriam dizer qual ia ser, entendeu? O tipo de relação que o metrô teria com a população, a qualidade dos trens, o preço dos bilhetes, quais seriam as obrigações da concessionária. Então, o clube brigava com isso. E, muitas vezes, a gente conseguia audiências com o secretário de transportes, com o próprio governador, mas a gente percebia que era uma luta complicada e que, muitas vezes, também gerava resistência, na medida que eles não davam explicações e, ainda, no processo em que seria feita a concessão, uma privatização, entre aspas, tinha cláusula de sigilo por cinco anos. Ninguém que participasse daquele processo, durante cinco anos, sob pena de multas caríssimas, que, naquela época, eram quase 20 milhões. Naquela época, imagina quanto seria hoje. Seriam multas se alguém falasse de alguma coisa que estava escrito. Então, era uma coisa muito autoritária e o clube sempre se posicionou contra isso. Entendeu? Então, esse livro conta um pouco desses embates, dessas lutas que foram muito importantes. A gente também fazia muitas coisas propositivas. O clube sempre lutou, por exemplo, pela questão ambiental. Então, nesse período que eu estive no clube, a gente realizou... Isso era uma coisa... Temporada... De vez em quando, tinha lá um período, entre um tempo e outro, que havia um congresso de meio ambiente. Então, no período que eu estive lá, também teve um congresso de meio ambiente. Foi um congresso muito representativo, com pessoas de todo o Brasil. Foi muito interessante. Nós fizemos uma... Volta e meia, a gente fazia parcerias também. Então, nós fizemos parceria, por exemplo, com a empresa de engenharias do estado do Rio de Janeiro. Até naquela época, o presidente era o Francis Bogossian, que mais tarde veio ser presidente do clube de engenharia. Onde a gente discutia essa questão das empresas também. Que as empresas também estavam sendo atingidas por essa política de desnacionalização. Que havia uma política deliberada de desnacionalização da economia brasileira. E isso atingia muito a engenharia e as empresas de engenharia. Então, o clube, nessas parcerias, procurava encontrar propostas e soluções que eram enviadas para o governo do estado, para o governo federal. Não era uma coisa tirada da cabeça da diretoria ou de meia dúzia de pessoas. Era o resultado de um movimento durante esse período. que eu fiquei lá, que já tinha acontecido antes e que vai acontecer depois também. Mas esse período foi um período muito marcado por esse tipo de reação. E naquele momento também havia muitos jovens. que o clube, com o ponto de vista dos seus associados, ele já vinha tendo cada vez mais pessoas com mais idade. Mas ainda atraía muitos jovens. sete campestras do clube, o aeroporto de atraçando, o próprio clube de engenharia tinha as DTEs em pleno funcionamento que gerava um debate naquela especialidade do engenheiro. Então, tinha muitos jovens que vinham. e isso gerava também necessidade do clube. Porque quando eu fui presidente nesse período, nossa diretoria fez um diagnóstico de vários âmbitos da engenharia como um todo, dos movimentos, das lutas pela democracia e tudo isso. Mas também uma avaliação da estrutura do prédio, das necessidades. O 25º que era o lugar pobre também, que era o auditório do prédio. Onde naquele momento havia quase 500 pessoas. Depois foi reduzido um pouco na reforma, mas estava precisando. Então, durante o período que nossa diretoria esteve lá, nós contratamos evidentemente uma empresa de engenharia que era de pessoas que frequentavam o clube e tal. Fizemos, enfim, aquele ritual que tem que fazer para tomar o edifício, que acaba seguindo a legislação. Mas a empresa que venceu era uma empresa que participava do clube de engenharia, como as outras também. E aí foram trocadas as portonas que estavam em um estado muito ruim, o palco, o clube, as paredes no entorno, são dois andares. Então isso foi uma coisa também que marcou. E fomos fazendo uma série de reformas. Fizemos uma biblioteca. E por andares assim fomos fazendo as coisas. O décimo ano lá, o vigésimo andar. Então fomos reformando esses andares para deixar o clube numa situação melhor. e aquilo que foi muito importante também. Porque ajudou a preservar a engenharia, inclusive criando condições para que essas lutas tivessem dentro do clube lugares para as pessoas se reunirem. Porque às vezes eram reuniões imensas que se faziam lá no 25º. Mas às vezes eram reuniões pequenos, de 30, 40, 50 pessoas. Então tinha auditórios menores. Tinha o cidiclube que funcionava. Tinha a cafeteria. Tinha espaços menores. Tinha a biblioteca. Naquela época o clube tinha uma barbearia. Então era um clube mesmo como originalmente ele foi concebido e que depois foi mudando com o tempo de acordo com a democracia social. Mas a marca principal foi a luta pela democracia contra a ditadura. A marca que ficou muito forte pelo desenvolvimento nacional. a marca pela empresa de engenharia nacional brasileira. Tudo isso foi realmente um período que marcou bastante na nossa passagem pelo clube de engenharia. O clube de engenharia era uma relação no tipo de amor e ódio. porque a gente queria estar no clube de engenharia. Mas as direções que ali estavam eram muito subjugadas pelo poder militar. Entendeu? Então isso criava uma certa... A gente ficava de pé atrás. Entendeu? Então a gente começou a conhecer o clube nesses momentos assim. Foi quando surgiu aquele movimento. Horizontal com pessoas... Não eram pessoas de uma tendência só. Tinha pessoas de direita, tinha pessoas de centro, tinha pessoas de esquerda. O que que unia essas pessoas? Era o sentimento democrático. Que o clube de certa maneira tinha perdido e estava subjugado. Então isso, essa relação com o clube, ela foi se estreitando até por essa luta. Porque os engenheiros queriam ter o seu clube como uma entidade que lutava pela democracia. Então veio esse movimento, né? Esses amplos segmentos de diversas posições políticas, ideológicas. E que se deram as mãos para conseguir essa transformação do clube em uma entidade democrática. E ali estavam engenheiros das estatais, estavam engenheiros de empresas privadas, estavam donos de empresa. Enfim, era um conjunto muito grande. Aliás, o nosso clube não é um clube de engenheiros apenas, né? É um clube de engenharia. E nós, engenheiros, cabemos na engenharia. Então, por isso, cabe todo mundo. Então a gente, de mãos dadas, se aproximou do clube. Aí, além de só conhecer, né? Na literatura, né? Aí a gente começou a conhecer o clube mesmo por dentro, né? E a gente começou a ter uma militância sistemática dentro do clube. Participar mais das DPRs, participar mais do Conselho. E aí vieram as diretorias mais progressistas. Mas o clube sempre esteve aberto a todo mundo. Isso é uma coisa muito importante. Esse lado democrático do clube faz parte da história do clube de engenharia, né? Lá atrás, há muito tempo, o clube é lembrado como um importante lutador contra a escravatura. Teve vários engenheiros negros que foram importantes, né? E, enfim, tem uma parte na história antiga, tem uma história nesse período de luta contra a escravatura. E depois do período democrático também, depois de 1985. Altos e baixos, mas sempre lutando no mundo. Então, o meu contato com o clube de engenharia é assim, né? Um contato formal no primeiro momento. É chegar presidente e ex-presidente. Continua no clube em momentos mais próximos do momento. A gente precisa do clube. O clube é parte da nossa vida, né? E vamos levar o clube no nosso coração.